Ele me viu chegar em casa à tarde Cheio de vaidade, veio perguntar De um jeito bem covarde Me apontou o dedo e resolveu falar Mulher, se ficou louca onde você foi com essa roupa Sem vergonha, isso é hora de chegar Com olhos de desconfiança Nem sequer me deixou explicar Hoje é dia de decisão Eu aprendi a dizer não Encontrei coragem pra recomeçar Em outro lugar, em outro lugar Hoje é dia de decisão Eu aprendi a dizer não Encontrei coragem pra recomeçar Em outro lugar, em outro lugar Me apertou de um jeito estranho, não aceita opressão Abaixa sua voz, abaixa sua mão Eu sou mulher de garra, você sempre tá na farra Nunca deu satisfação Quando o trabalho termina Quando o trabalho terminar As meninas só querem se divertir, eu tô pagando pra ver você conseguir me proibir Hoje é dia de decisão, eu aprendi a dizer não Encontrei coragem pra recomeçar Encontrei coragem pra recomeçar Em outro lugar, em outro lugar Hoje é dia de decisão Eu aprendi a dizer não Encontrei coragem pra recomeçar Em outro lugar, em outro lugar Quando o trabalho termina Quando o trabalho termina As meninas só querem se divertir Eu tô pagando pra ver você conseguir me proibir Eu tô pagando pra recomeçar Eu tô pagando pra recomeçar Eu tô pagando pra recomeçar